Do alicerce ao acabamento, você pode contar sim sempre com a Turate Materiais para Construção. E durante todo esse mês, em especial ao Dia dos Pais, uma mega oferta. É o paizão para toda obra, aqui na Turate Materiais para Construção. Para você que está querendo mudar o ambiente do seu escritório, da sua residência, até mesmo o seu comércio, a tinta Glazu, a tinta Muda Fácil, lembrando que essa tinta é qualidade Souvenir, porém, essa tinta é específica para ambientes internos. Então, você que está precisando mudar o ambiente da sua casa, mas quer gastar pouquinho, está aqui, na promoção, trazendo um requinte de atualidade, com cores novas, mais de 20 cores, todas elas na promoção, saindo por apenas R$ 249,90. Lembrando que você levou Glazu para casa, você está levando qualidade Souvenir. Precisa de uma linha completa em lâmpadas luminárias? Aqui na Turate nós também temos a linha completa da Avanti. Lembrando que essas lâmpadas são lâmpadas LEDs, o que vai trazer mais claridade ainda para a sua casa e muito mais economia. Destacando para o mês de agosto, a nossa lâmpada de 30 watts, tá? O preço dela normal, que seria R$ 45,90, está saindo por apenas R$ 29,90. Uma lâmpada essencial, tanto para o seu comércio, quanto para a sua residência. Você está cansado do piso da sua casa? Ou não tem o piso ainda? Está chegando no acabamento da sua residência? Aqui na Turate nós temos uma linha completa de pisos polidos, de pisos retificados, acetinados e o melhor acabamento. São todos modelos classe A. O que é classe A, vendedor? O modelo classe A são aqueles modelos que aceitam a água, que não dão aquelas manchas d'água para o nosso amigo cliente. Já pensou você colocar um piso na sua casa e logo em seguida aparecer a mancha d'água? Que coisa chata que traz para o cliente? Então, vem para a Turate, porque aqui você encontra piso classe A por apenas R$ 33,90. Lembrando que esse piso é um piso para chão, tá? Você pode estar usando ele tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo e até mesmo beirada de piscina aí, um pergolato, que você quer trazer um ambiente ainda mais agradável para a sua família. Um excelente piso na promoção. Nós temos também essa dobradinha aqui, ó. Dois brancos. Um para revestimento de parede por apenas R$ 32,90 e outro para chão por apenas R$ 26,90. Esse piso, ele está barato assim, é porque o patrão conseguiu lá em cima aquele valorzinho bacana. Isso aqui não é piso classe B não, tá? Isso aqui não é ponta de estoque. Isso aqui é piso de qualidade para a sua casa. E para você que precisa de encanamentos, conexões, nós temos uma linha completa, tanto de tubos PVC soldável quanto na linha de esgoto. A gente traz para você esse aqui, ó, o tubo de 25 que está na promoção, saindo por apenas R$ 18,90. E o recadinho agora também vai para o nosso amigo City Ant, o nosso amigo do campo. A Turati tem uma frota especializada, uma frota pronta para atender você. Então vem, vem para a Turati, traz o seu orçamento, vamos ver o que a gente resolve e a gente pode estar entregando aí, no seu sítio, na sua fazenda ou até mesmo nos setores de chacras, tanto em Mato Papo, Xuto, Guarantã. É só vir na Turati que a gente faz aquele descontinho, aquela promoção. A gente está aqui pronto para te atender. Lembrando que todos esses valores vão se estender durante todo o mês de agosto. Vem para a Turati, traz o seu orçamento. Temos uma equipe especializada para poder estar atendendo vocês. Então a gente faz o convite, tanto aqui para a loja de Mato Papo, quanto para a nossa loja de Peixoto também. Vamos combinar então, tudo o que você precisa para a sua reforma e construção, você pode contar sim sempre com a Turati Materiais para Construção. Turati está sempre aqui à disposição do nosso amigo cliente. Então vem você trazer o orçamento.